Hoje é um momento de bastante alegria para a comunidade aqui de Caixara, pois é um momento que a gente vem trazendo de volta a nossa unidade com todo o perfil, toda a estrutura exigida pelo Ministério da Saúde, onde a gente também traz para ela novos equipamentos, novos instrumentos e trazendo para usuários da saúde, usuários do SUS, uma melhor condição de saúde a essa população. É importante você ter os equipamentos de saúde com qualidade para atender a nossa população. Estamos trabalhando durante todo o tempo para que a gente tenha a população da Vitória de Santo Antão bem atendida. Sabemos que tem muita coisa ainda a se fazer, mas estamos fazendo aquilo que é possível ser feito para um município como a nossa cidade. Então os nossos postos de saúde estão sendo preparados para que a população, para que a comunidade se sintam bem quando chegar no posto de saúde e ser bem atendida pelos funcionários que aí trabalham. A gestão tem demonstrado a preocupação em melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. E é através de ações como essa que a gente está vendo hoje aqui em Caixara que a gente mostre à população o nosso compromisso. O compromisso de trazer melhores serviços à população. E obviamente isso só é feito quando se tem compromisso, quando se tem preocupação na melhoria de vida das pessoas. Hoje Caixara recebe uma OBS totalmente requalificada. Uma OBS que além da melhoria física, também terá melhoria com atendimento em novos profissionais. É isso que tem acontecido em toda a cidade de Vitória de Santo Antão. Onde a gente tem chegado, onde a gente encontrou defasado, onde a gente encontrou sem um bom funcionamento, a gente tem procurado oferecer melhor qualidade à população. E antigamente estava bem precário. Agora não, agora renovou de novo, né? E agora ficou maior, ficou mais amplo, ficou melhor ainda. Eu agradeço porque ele olhou pela gente, né? E foi o posto maior, né? E tomara que o atendimento seja ótimo. Porque a doutora daí é maravilhosa, eu adoro ela. Eu gostei demais, gostei demais, foi muito bom. Muito bom mesmo. A gente aqui, os moradores, e só tenho só quem agradecer, primeiramente, a Jesus, e segundo a Palauberto.